Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem 10 tem mais, quem não tem, corra atrás. Um grande abraço aí para o Edu Verdão, convidado nesse vídeo do canal Verdão Campeão. Salve, tamo junto. Edu, é nóis. Valeu, gente. Mais uma vez aqui, uma honra participar de mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão. E vamos falar aí desse jogo de ontem, né? Esse jogo ridículo de ontem, né? Pois é. E um salve aí para o colunista do Nação Alviverde, Gustavo. Seja bem-vindo aí, Gustavão. É nóis. Obrigado, Ege, pela oportunidade de estar no seu canal falando sobre o Palmeiras, né? Da eliminação. Vamos atualizar a galera aí nas informações e fica aí que o debate vai ser da hora. Pois é. Então vamos debater bastante aí sobre essa vergonha do Palmeiras ontem lá no Beira Rio. um futebol apático, um futebol horrível, um futebol lento, uma falta de vontade de jogar ontem, uma falta de vontade de querer se classificar, né? Que era o principal, né? Palmeiras se classificar e ir para a semifinal. Então, vamos debater aí muito nesse vídeo sobre essa vergonha e sobre outros assuntos também. Aí eu quero perguntar ao Edu. Edu Verdão, qual é a sua indignação para essa eliminação aí para o Internacional da forma que foi? É o seguinte. Ontem, tipo, foi erro coletivo. Tanto erro do time, erro do Filipão, erro de todo mundo. Ontem os jogadores ali... Não vou tirar os méritos também do Internacional. O Internacional foi bem melhor do que o Palmeiras ontem no jogo de ontem. Mas o time do Palmeiras ontem foi muito ruim ali, muito abaixo do que a gente se espera do Palmeiras e que a gente conhece o Palmeiras, né? E o Filipão ontem foi também infeliz aí nas suas opções aí de substituições aí no jogo. O Filipão tirou peças e colocou peças que não deram resultado nenhum e, tipo, piorou ainda mais o jogo, na minha opinião. É isso aí. Bom, tem o Filipão, né? Em alterações, até mesmo no time, colocando o Lucas Lima. Nós íamos aqui batendo na pleca, falando toda hora que o Lucas Lima não dá para jogar nesse meio de campo do Palmeiras. Que o Scarpa, que está no banco... O que acontece com o Scarpa? Porque ele não joga. Será que tem algum problema? E ontem a zaga do Palmeiras foi bem, os laterais foram bem. O que pegou mesmo foi o ataque. O ataque do Palmeiras faltou a presença do Borra, do central-avante, né? Dudu, Dudu tentou até fazer jogada, mas estava isolado. Ninguém chegava para aproximar. A função do Lucas Lima é essa. Se aproximar dos atacantes para fazer um, dois, né? Uma ligação. E, infelizmente, não teve essa resposta. Para mim, os piores da partida foram o Deverson e o Lucas Lima. Tirando o que entrou dentro de campo. Carlos Eduardo, Moisés, entendeu? E, para mim, essa é a opinião. Pois é. Então, vamos debater aí nos pontos principais de ontem, que é o que você falou agora. Carlos Eduardo, Deverson, Moisés e Lucas Lima. Esses jogadores não têm mais espaço nesse time do Palmeiras. Mas parece que o Filipão gosta do Lucas Lima e gosta do Deverson, né? Porque o Filipão, pós-jogo, disse que o Deverson é o homem de confiança dele e que ainda vai continuar escalando o Deverson. Está de brincadeira o seu Filipão, viu, meu amigo? Porque Deverson, um jogador desse que ontem... Quer dizer, pós-Copa América, ele ainda não rotou. Ele ainda está de férias, né? Porque jogar bola, o cara não está jogando. O cara não conseguiu ontem dominar uma bola. Não conseguiu dar um passe. Não conseguiu dar um chute. Um chute só no gol do Internacional. Rodrigo Moledo colocou ele no bolso, mano. Incrível. A bola batia e voltava nele. Era impressionante, verdade. Foi muito fácil marcar o Deverson ontem. Muito fácil. A defesa do Internacional não teve problema nenhum em marcar o Deverson ontem. O Deverson atrapalhou a defesa do Inter em nada. Então, seu Deverson, você é um bobão para mim. Você é peça para sair. Ele puxou aí na semana que eu estou muito feliz no Palmeiras. Aqui é minha casa. Lógico que ele está feliz. Um jogador que nunca jogou em um clube grande. Vem para o Palmeiras. É campeão brasileiro. Tem que estar feliz, né? Salário em dia. Estrutura de primeira, né? Aí fica fácil. Pois é. Fica muito fácil. Então, olhe bem. O Deverson, a partir de ontem, para mim, acabou a paciência que eu tinha com ele. E para você, Edu? Você ainda acredita que o Deverson ainda possa ser um grande centroavante no Palmeiras? De maneira alguma. De maneira alguma. A gente ficou bem claro ontem que não tem total condições do Filipão continuar com o centroavante. Que a média de gols aí, cara, é muito baixa. E, tipo, a torcida fica perguntando, jogo após jogo, por que ele não coloca o Arthur Cabral para jogar? Por que ele não começa a colocar o Arthur Cabral para começar uma sequência de jogos? Por que o Arthur Cabral não joga? A galera fica perguntando, dia após dia, dia após jogo ali, fica perguntando essa pergunta. E o Deverson fazendo as palhaçadas ontem. Foi uma palhaçada que ele fez no jogo. Não jogou nada. Ficou ali naquela picuinha que a gente viu ontem, tá? Que, cara, sinceramente, já deu, né? Já deu. A diretoria do Palmeiras tem que ver, olhar, assistir jogo, né? Eu não sei se eles assistem os jogos do Palmeiras. Não é possível que a diretoria do Palmeiras não consiga assistir um jogo daquele e analisar que um cara desse pode ser o nosso centroavante. É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. Eu estava comentando com o Edu, chega essa época de ano, é a mesma história. A torcida começa a xingar, protestar, a pedir saída de jogador, contratação. Porque nesse meio de ano sempre tem eliminação. É incrível. O Paulistão sempre tem eliminação. E o Deverson, falta a presença dele nesse tipo de jogos. Mata-mata, decisão. Não só do Deverson, do Borja, do Lucas Lima, entendeu? Do Arthur Cabrão, não sei o que acontece, mano. Não sei o que acontece nos bastidores do Palmeiras, se tem algum problema sério com o Felipão. Se ele não se destaca nos treinos, né? Porque fica meio difícil a torcida apoiar uma decisão dessa do Felipão, sem ter um motivo nenhum. Pois é, hein? Nós enxergamos o Arthur Cabral lá do Ceará, artilheiro, matador, fazendo gol de tudo que é jeito, né? Lembro de um golaço dele que ele saiu arrastando com o peito assim até a grande área, chutando uma bomba dentro do gol. O ano passado no Brasileirão. E não tem condições do Deverson hoje para mata-mata. Não dá, não dá. É pipoqueiro, entendeu? Some indecisão. Não tem aquela qualidade que a torcida fala, nossa, isso aí ele vai fazer o gol. Hoje ele faz o gol. Hoje ele vai acabar com esse jogo aí. Porque nós não temos como falar um negócio desse. E não só ele, como vários outros jogadores do Palmeiras. E outra, é vergonhoso. O Palmeiras hoje, muito bem financeiramente. Tem o melhor elenco do Brasil. E não tem um centro avante de qualidade. Não tem um matador. A gente viu aí, pronto, ano passado o Cruzeiro eliminou o Palmeiras com gol de quem? Com gol de Barcos. Quem decidiu os gols do Cruzeiro ano passado foi o Barcos, o centro avante deles. E hoje quem é o centro avante do Palmeiras que decide jogos? Nenhum, não tem nenhum. Não tem. É vergonhoso isso, mano. O Barcos em 2012, ele não participou infelizmente da final da Copa do Brasil, mas ele foi o comandante dos gols, né? Lá do... Na temporada toda da Copa do Brasil de 2012, ele que participou dos gols, ele que deu assistência. Me lembro daquele jogo contra o Grêmio. Alguém lembra lá na arena do Grêmio, lá na antiga arena? Que ele tocou pro Mazinho, se eu não me engano. Não, quem tocou foi o Cis. Lembro, lembro. Mas no finalzinho, Mazinho e o Renan Barcos fizeram dois gols. Ali classificou o Palmeiras praticamente. No finalzinho. Pois é, é. Até o Mazinho faz gol em decisão. Até o Mazinho. Pois é. E essas... E falando também não só do ataque, mas também do meio campo, né, Jean? A opção do Lucas Lima pro Moisés que o Filipão fez, cara, foi tipo absurdo, né? Acabou com o jogo. Na transmissão que eu tava vendo, eu tava fazendo transmissão na hora. Eu falei assim, ó, agora o Filipão tem que tirar o Lucas Lima, colocar o Scarpa ali pra dar mais movimentação no campo e chances de gol também. E aí, não sei se não me engano, foi o Hit, é o Senza que ele falou. Não, eu acho que ele vai colocar o Moisés. Aí eu falei assim, é suicídio. Se colocar o Moisés, vai ser suicídio. E foi dito e feito. Moisés entrou e, tipo, acabou o jogo aí que a gente viu que o Moisés também não tem condições hoje de estar no Palmeiras. O futebol caiu muito, o futebol do Moisés. As lesões atrapalharam demais a carreira. Ele foi um grande jogador, tá? Ele foi um grande jogador, não é mais. As lesões atrapalharam. Ele pode jogar no futebol brasileiro ou em outro time, mas no Palmeiras hoje, ele não tem condições aí de atuar no Palmeiras aí. Ele virou, assim, a carreira do Moisés tá muito parecida com a carreira de quem? Você sabe de quem? Do Ganso. Exatamente. Ganso, depois da sua lesão, não conseguiu mais jogar em alto nível. Então, é muito parecido a história de Ganso e a do Moisés. E o Palmeiras tem que se livrar logo desse Moisés. Mas eu quero dar só mais um aviso aqui pra alguns torcedores do Palmeiras que estão envergonhando a nossa torcida, que foram lá nas redes sociais da filha do Moisés, xingou, falou um bocado de coisa. É notícia também que o Moisés não viajou pra delegação do Palmeiras pra ir jogar contra o Ceará, porque o Moisés tá resolvendo problemas pessoais, porque parece que há ameaças pra sua filha. Isso é muito vergonhoso. Você não representa a torcida do Palmeiras, esses torcedores que estão fazendo isso. É uma vergonha isso. É uma vergonha total. A gente repudia qualquer tipo de ameaça à família do jogador, né? Você tem que cobrar o jogador igual a gente tá cobrando aqui. Você cobra, tipo, o jogador. A gente não vai criticar a família, não vai ameaçar a família de ninguém, que isso não se faz, tá? Isso a torcida do Palmeiras aí. Se realmente é torcedor, que eu acho muito difícil. Isso não se chama torcedor. É um bandido. Isso, porque, cara, isso não se faz com a família de um ser humano. Ele é um trabalhador, vamos dizer assim. Mas como a gente tá aqui, falando especificamente do Moisés, mas sim, do jogador de futebol. A gente critica aqui o futebol do que ele tá apresentando, que é um futebol bem abaixo aí. Mas eu repudio qualquer manifestação aí contra a família do jogador. Na verdade, não tem nada a ver a família, né? E ainda ameaçado de morte. Se isso, de fato, aconteceu e foi ameaçado, o Moisés com certeza vai processar, vai procurar a justiça, né? E, voltando pro jogo, eu queria entender, eu queria entender por parte de vocês, como que um diretor paga 24 milhões em uma reserva do Pirâmides, lá do poderoso Agitão. Eu estou me referindo ao Carlos Eduardo, que entra no jogo e o Felipão falou, eu contratei ele por causa disso, porque ele sabe atacar, ele sabe correr. Eu fiquei impressionado. Mas, às vezes, eu olho a entrevista do Felipão e falo, será que ele tá bem? Será que ele tomou o remédio dele? Porque eu não tenho condição de falar um negócio desse, mano. Carlos Eduardo não vale 24 milhões, como o Facinconi falou, não vale 24 centavos. Verdade, verdade. Aí, você falou aí que o Felipão disse, eu contratei o Carlos Eduardo pra isso. Pra isso o quê? Eu estou esperando até hoje aqui o que o Felipão quis dizer com isso. Porque, até o momento, a única coisa que ele fez de bem foi aquele gol contra os Bambi, que pra mim foi cagado daquele chute lá. Foi pura sorte. Foi só aquilo mesmo. De 20 chutes que ele chutar de novo lá, ele não fala aquele gol de novo. Não, mas não. A única coisa que ele fez no Palmeiras foi só isso aí. Porque, cara, não tem condições. Tipo, a pergunta que fica do torcedor hoje do Palmeiras é, aonde foi que o Alexandre Matos viu futebol nesse homem pra contratar esse cara, velho? Aonde foi que viu futebol nesse cara? Da onde é? Qual foi o time que ele jogou? Goiás. Onde é que tá o Goiás? Tá na Série A, mas subiu agora. Mas onde é que Goiás joga, velho? Onde é que se viu esse cara jogar? Pelo amor de Deus, cara. Os próprios torcedores do Goiás, quando ele foi contratado, né? A torcida do Palmeiras, como gosta de puxar o histórico do jogador, né? Foi nas redes sociais e puxou lá desde a época de Goiás. Os caras falaram que ele não jogava nada. Quando ele se machucava, a torcida comemorava, entendeu? Pra se ver o nível de jogador que ele é. E vai vir alguns torcedores nos comentários falando Mas não, foi o Felipão que contratou. O Palmeiras já tava interessado nele faz tempo, antes do Felipão. O Palmeiras já tinha... Já estava de olho no jogador pra tentar contratar por empréstimo. Mas só que não houve a resposta do time egípcio, que iria com dinheiro, né? E chegou o Felipão e o Felipão viu, analisou e pediu a contratação. Mas o Palmeiras já vinha analisando o jogador faz tempo. Pois é. Tipo assim, essa contratação do Carlos Eduardo aí foi um erro do Alexandre Matos e da diretoria do Palmeiras ali que concordou em trazer esse cara. Porque não era pra ter emprestado o Arthur para o Bahia. E sim ter aproveitado ele nesse ano aqui, no time ali do Felipão. Porque foi um erro grandíssimo. Eu acho que hoje eles vêem, hoje eles vêem que foi um grande erro. E vamos esperar no próximo ano se eles vão continuar com o Carlos Eduardo ou se eles vão continuar emprestando o Arthur ainda para alguma outra equipe. Ou se não, negociar o Arthur. Que é um cara que está jogando muito bem no Bahia, que está se destacando, está mostrando o futebol. E que aquele futebol que ele está jogando no Bahia, ele pode sim chegar hoje no Palmeiras e ajudar o Palmeiras ali. Tipo no jogo de ontem, que era uma decisão que o Carlos Eduardo entrou e não fez nada. E a gente viu que o cara entrou e não fez nada. E eu fico indignado ainda quando eu vejo os Mulambo contratando o Bruno Henrique por menos. Eu fico assim, caramba, contratou por menos do que o Carlos Eduardo. E o Bruno Henrique é muito, mas muito melhor que o Carlos Eduardo. Eu fico assim, parando para pensar, o que acontece nessas negociações? É muito mistério, é muita coisa que deixa a torcida a entender que é aquilo, né? Eu não vou falar aqui porque eu não tenho provas, então, para não levar processo, né? Mas dá a entender, né? Pois é. Então, para finalizar o vídeo, eu quero trazer aqui um assunto importante. A gente tem aí o Lucas Lima e o Moisés, que é o esmeia do Palmeiras. Mas também poderia ser o Scarpa, né? O Rafael Veiga, mas o Filipão não coloca. Então, esse cara aí, o Mago Valdívia. A gente viu ontem um grande exemplo, o D'Alessandro lá no Internacional, comandando o meio de campo do Internacional com 38 anos de idade. E o Valdívia tem 35 anos. Por que o Valdívia não poderia ser esse cara do meio de campo do Palmeiras? O Valdívia, com 35 anos de idade, bota Lucas Lima e Moisés no bolso. E o Palmeiras poderia muito bem fazer um trabalho. Já que o Valdívia não aguenta jogar todos os jogos, preparava ele para jogar os grandes jogos. Sempre colocando, jogava um jogo, poupava ele um outro, jogava o outro. Jogava um jogo sim, um jogo não. Então, garanto que ia dar muito mais resultado do que esses jogadores que tem lá no Palmeiras. E eu quero perguntar a opinião de vocês sobre o Valdívia. Esse Valdívia no Palmeiras iria ajudar muito ou já era o Valdívia? Com certeza ele ia ajudar, cara. O Valdívia, com a perna só, joga mais que o Lucas Lima. O Valdívia, mesmo bichado, do jeito que ele jogava no Palmeiras, com infiltração no joelho, daquele jeito que ele jogava, ele nos clássicos, em jogos importantes, ele ia lá e jogava a bola. Jogava a bola, mostrava para o torcedor. Por isso que o torcedor do Palmeiras gosta dele. Porque é um cara que quando jogava, é um cara que demonstrava ali que era um cara que decidia. Um verdadeiro camisa 10. Que quando jogava ali, decidia um jogo. Pois é. Eu falei uns minutos atrás aí, jogador que é de mata-mata, jogador que é de decisão. E esse cara aí que nós estávamos falando, o Valdívia, é decisivo, entendeu? Contra os Gambá, contra o São Paulo, contra o Santos. O cara decidia, desestabilizava os caras, desestabilizava a torcida nas arquibancadas. Sabe fazer aquela função de meia de ligação, sabe fazer muito bem. Me canso de ver os passos dele no... É, tem as catimbas também. Cara, é um jogador que, no meu campo do Palmeiras hoje, depois que ele saiu, não teve um camisa 10 igual a ele. Assim, pra ter aquele... Claro, que quando ele estava no Palmeiras, ele sofreu muito por questões de lesões. E, cara, hoje com o departamento médico do Palmeiras bem estruturado, hoje eu acho que o Palmeiras conseguiria fazer um fortalecimento, acho que, nele, muito bom. E, tipo, fazer o que eu já falo. Colocar ele em jogos importantes ali. E em jogos ali que o Felipão encaixaria ele tanto no time A e time B ali, às vezes, revezando. Cara, eu acho que seria uma boa o Palmeiras, tipo, tentar ali, tipo, ver se ele quer encerrar aqui a Caíra ou no Palmeiras. Que eu acho que ele ainda tem uma coisinha ali pra jogar ainda no time do Palmeiras. O que você acha, Jair? Você queria ele de volta aí no Palmeiras? Com certeza. E ele queria vir no Palmeiras. Ele já falou aí várias vezes aí que, por ele, ele volta pro Palmeiras hoje mesmo. Só falta o Palmeiras querer. Se o Palmeiras ligar, ele volta. Ele já admitiu isso. E eu faço uma pergunta. Você acha que se o Lucas Lima, Moisés, que tá com a camisa 10, você acha que esses caras tivessem jogando bem, representando a torcida do Palmeiras? Você acha que a torcida teria saudade do Valdívia? Logo, o Valdívia, que ficou anos aqui na segunda passagem com lesão, mesmo assim a torcida adora o cara, mano. Porque o cara decide. O cara sabe. Quando ele tava no jogo do Palmeiras, em 2014, o cara decidia. Olha, eu falo e continuo falando com ele, Fernando Praes, naquele time de 2014. E ele foi um dos grandes responsáveis pro salvar o Palmeiras do rebaixamento. Foi um grande responsável. Em 2000, no último jogo, contra o Atlético Paranense, ele deu aquela entrevista emocionante lá. Com a torcida xingando. Ele lá dando a entrevista na Globo. Eu joguei aqui, o meu filho perguntou. Praes, você vai jogar? Aí ele falou. Ele se emocionou, falou. Eu não tinha condição de jogar. Não tinha condição de estar aqui nesse jogo. Mas eu vim aqui porque eu não quero ver meu filho passando vergonha do Palmeiras ser rebaixado de novo, entendeu? E isso, aquilo a mim me arrepiou total, mano. O cara, você vê que o cara pode até ter dado os dias deles com bebida, entendeu? Teve aquele fato lá com a mulher dele que foi sequestrada, entendeu? Mas o cara representava a torcida, mano. Chegava a torcida que é jogador que representa a torcida dentro de campo. E ele era esse cara. Ele representava muito bem. É verdade, ele representava. Ele vestia a camisa do Palmeiras de verdade. Coisa que o Lucas Lema, Moisés aí, cara. Nesse, o Moisés no 2016 até que jogou bem. Foi um cara que ajudou muito a gente conquistar o brasileiro em 2016. Mas hoje, se você pegar e falar assim, Moisés, qual é a função do Moisés hoje? Porque assim, é volante ali. Mas tipo, cara, não dá mais, cara. Não dá nem de meia, nem de volante. De primeiro volante, de segundo volante. Não dá mais pra ele jogar. O Valdívia não. O Valdívia, quando entrava, cara, resolvia e vestia a camisa do Palmeiras aí e representava a torcida do Palmeiras. E aí fica essa pergunta pra galera, né, Jean? Se a galera aceitaria o Valdívia de volta aí no Palmeiras. Pois é. Então, eu sempre falo assim, enquanto não tiver um camisa 10 no Palmeiras, que jogue muito, que chama a responsa, que mude esse meio de campo do Palmeiras, que seja o cara desse meio de campo do Palmeiras. Enquanto o Valdívia estiver na ativa, os palmeirenses não vão esquecer o Valdívia. Então, galera, muito obrigado aí pela participação, pelo Edu Verdão aí junto conosco aí, o Gustavo do Nação Alviverda aí, tamo junto, colunista Gustavo, tamo junto, muito obrigado mesmo. Deixa o seu like aí, galera, comente bastante, tamo junto, é nóis e avante, palé.